Oração muito forte para mexer com a cabeça dele. Afrodite e São Cipriano. Afrodite, você que ajuda quem realmente precisa e você que ajuda quem realmente sofre de amor, peço que me ajude a atrair, conquistar e aproximar um homem de mim. Afrodite, você que dá sua ajuda sem ao menos pedir nada em troca, venho pedir sua ajuda para fazer, dizer o nome da pessoa, desesperadamente pensar em mim todos os dias, todas as noites, incapaz de me conter ou parar. Estou te implorando com toda minha força e voz para deixá-lo realmente louco por mim, deixe a cabeça dele rodar sem que você possa pensar nas coisas, saia da cabeça dele para que ele só pense em mim. Coloque minha imagem em sua mente e crie uma grande onda de saudade em seu peito. Faz fulano perder o controle e o faz vir até mim agora, neste momento precioso. Eu, digo o nome dele, peço a todas as forças de São Cipriano que rezem por mim hoje. Eu rezo para que você possa confundir, primeiro nome, o mais rápido possível. Quero que você, poderoso santo, faça deste homem meu. Por seu poder, São Cipriano, eu governo, nome pessoal, agora e para sempre. Eu controlo o que ele pensa, o que ele faz e o que ele me dá. Posso fazer com que ele me trate bem, seja aberto comigo e me dê tudo o que eu quero. Com o poder de São Cipriano e os três olhos olhando para São Cipriano, nome pessoal, me segue agora e agora. Nome, você volta, apaixonado, cheio de amor, com tesão por mim, volta pra mim e pede desculpas o mais rápido possível. São Cipriano, esqueça, nome pessoal, e deixe todas as outras mulheres que possam estar em sua mente e a mim somente a mim. São Cipriano, mantenha, nome pessoal, longe de todas as mulheres, que ele me procure o tempo todo, hoje e agora, querendo estar comigo, que ele tenha certeza de que sou a única mulher em sua vida. São Cipriano, cuide para que, nome pessoal, não possa viver sem mim, que não possa se acalmar e descansar, que não possa estar em nenhum lugar sem ter sempre minha imagem em sua mente e em seu coração. Momentos que quando você adormecer você deve sonhar comigo, que quando você acordar você deve pensar em mim, você só pode confiar em mim e você só quer estar comigo. São Cipriano, nome pessoal, pense em mim a cada momento de sua vida. Esse, primeiro nome, quer me abraçar, me beijar, cuidar de mim, me proteger, me amar a cada minuto, a cada segundo, a cada dia da sua vida. Que você me ame cada dia mais e que se sinta feliz só comigo. São Cipriano faz, nome, sentir em mim amor, carinho e desejo que você nunca sentiu por nenhuma outra mulher e nunca sentirá. Você só deve ter alegria em mim, você deve apenas me desejar, e seu corpo deve ser apenas para mim, você deve ter paz e descanso apenas quando estiver comigo. Agradeço a São Cipriano que você trabalha para mim e revela o seu nome contra a domesticação, nome pessoal, e trago em meus braços apaixonados, devotos, fiéis e cheios de amor e desejos. Peço-te, meu glorioso São Cipriano, que, nome pessoal, volte para mim o mais breve possível, ao nosso namoro do amor casamento. Eu pergunto de coração sobre os poderes dos três olhos negros que guardam São Cipriano. Que assim seja. Amém. Amém.